o rapaz já voltando aí com detonado aí manhunter feito aqui vamos embora mas faz vizinha do capiroto eita eita Vem, vem com o pai, vem, vem com o pai! Chora mais, chora mais, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, só apertar X, ó, ó, entendeu? Tá gravando. Ah, que nada! Não te liga não, eu vou estar só de onda. Se eu morrer, eu não vou ter uma espalha. Tá tudo branco, tudo escuro e me ati-bala. Me acertou, filho. Eu vou ajudar ele por aqui. Caramba, eu não posso estar ali. Eu não estou pensando que eu vou ter uma espalha. É isso aqui mesmo. Vê se ele tá bom. Vê o caramba da vermelha ali. Não é escuro aí não, tá? Não, não, não. Assim, cara. Ele tá mirando um pouco dele, mano. Não, 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 não. Ele tá matando bala. Não, ele não tem certeza que mete bala, né, mano? Caramba, tá mexendo. Não, 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 não. Ele tá assustado, porra. Tem um ponto de realidade aí, porra. Aqui era um morto, o cara tá vendo ninguém. Onde tem o escopo? 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 Chapa quente pra você! Estou liberando a iluminação com ambos os pés. Mas tem o escopo, Lisbo, Eisbo... Queremos colocar aquele hotel fora. Por novo. C warmer. E aí, eu comecei uma nova brincadeira agora. Só uma chama. O nome da brincadeira é a Zeda 1. Só que tu pode pegar a fita, senão tu perde, que é igual a pô, né? Hã? Que é igual a pô, tu perde, né? Igual a pô, fecha. Aí, vai, joga pra lá e fecha igual a pô. Tentou fazer isso já? Os caras não saírem. Nada bem, não, velho. Eu mato ele lá, merda. Ai, o cara... O cara, ele viu, mano? A luz, cara. Essa estratégia que é boa, eu tomo aí. Hum? Essa estratégia que é boa. Hã? Pega uma árvore dessa como um escudo, tá ligado? Sim. Tá ali, loucada? Sim, tá ligado. Tá ligado quando vem a tropa toda, filho. Ah, beleza, velho. A tropa toda, beleza. O que é isso, velho? Cadê o tiro ali, tu viu? Hum... Tá ali, vai dali, pois tem a visão do lado dele. Ele fica na lá. Aquele negócio daí. Que tem o... Silêncio, silêncio, silêncio. Não atrapalha, não. Tá ligado. 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 Pé-de-cabra é bom, mano. Chama atenção, pode matar. O truque é 12 e isso aqui, cara. Ah, o modo tá ali, ó. O 2 dá pra estalar de pé. Vou instalar aquele primeiro ali, ó. Instalar esse ovinho aqui. Tragamento é tático. O meu não manda. Não dá pra ficar trocando. Eu fiz isso aqui, ó. Covardia por total. Mais som mais alto, né? Esse som aqui, né? Já voltou. Não, ele tá ali, pô. Olha aí. O que é isso? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Vamos pra ele. Ei, seco. Eu sei que é você. Colocando o urtito. Eu tenho um tiro. Descobre o lugar. Descobre o lugar. De fato, é o seu lugar. É 12 mesmo, filho. Mas quando for, precisamos ir. Não, a 12 é um tiro só. Eu quero fazer uma covardia total, mano. Vamos tentar invadir a uma corte, ó. Mas a cara tá de casa. Não, cara. Não é. Essa parte do vídeo não aparece não, apareceu? Apareceu? Vou ativar o alerta de lá, pô, dos caras. Não vou, velho, não vou. Não tem mais cara lá não, filho. Só tem aqueles quatro do jardim que eu vou matar por cima mesmo. Que já era. Vai derrubar ele lá mesmo, então? Calma, relaxa aí, velho. Vamos ativar aqui o cara das lives. Relaxa aí, cara. Porra, não me atrapalha não. Tô indo devagarzinho pra não dar ruim. Ai, você tá chamando machado, velho. Não quero o único alerta dele. Pra não chato, ele vai matar, velho. Não, não, aí o cara vira dose na boca e já era, velho. Tem mais ninguém ali no galpão má, não, tem que matar, velho. Não adianta ir lá pra cima, vai adiantar porra nenhuma. Não adianta que ir lá pra cima, vai adiantar porra nenhuma. A gente não quer chamar machado, velho. Não quero chamar machado, velho. Se tolo na cara é melhor, velho. A pressa é inimiga da perfeição nesse jogo aqui, você alimente. Acabou. O senhor está recolhendo as municiós. É dedicado para levar comigo, para o cidadão. Acabou? É assim que funciona, filho. Não tem mais ninguém ali, ó. Quando eu for evadir ali, tem uns quadrões que cuidam da entrada ali. Tem um sniper aqui, ó. Cadê o dobra? Está todo mundo vazio mesmo, ó. Entendeu? Tem, porra. Não dá para matar geral, cara. Vem ninguém, ó. Só que se eu subir por aqui, eu vou me ferrar, mano. Não tem mais. Ah, talvez se tem algum munició para a gente para a taxa. Cara, até quando tu desce aqui, ó. Vê se não tem um sangue lá em cima, ó. Presta atenção. Não sei se é uma fita ou alguma coisa. Não, não. Não tem um negócio aqui. Acho que é um sangue, sabia? Vê se. Cadê você daí? Não tem um sangue, mano. Acho que é um sangue aí. Vai por lá. É um labirinto, velho! Não, caga! Não posso correr mais não, calma! Que delícia, hein! Tô fazendo um vídeo legal agora, né? Tô gravando, filho! Tô gravando, filho! Tô gravando, sou eu que tô jogando, filho! Eu já lhe peguei geral mesmo se eu morrer agora, né? Tá se sentindo, cara! Tá se sentindo! Não, 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 eu tô me sentindo! Eu tô me sentindo ou tô falando a verdade? Eu tô mentindo, por acaso? Pode gritar, porra! Porra! Isso que eu não entendo! Como tu faz tudo, o cara fala que não é! Você sente um pica na galáxia? Não, não é questão de sentir o pica, cara! Eu sou o pica, mano! Entendeu? Não é questão de sentir! Eu sou o pica mesmo! A última pica do deserto! A última! Não tem ninguém lá, né? Não, aqui! Eu sou a última pica do deserto! Aí, se liga, não tem ninguém mais, ó! Só tem só o sniper lá, ó! E ninguém matou pra mim, mano! Então eu tenho que ativar aí, trazer pra lá e executar! Ah, agora eu vou matar esse cara aqui agora! Peguei o checkpoint agora! Vou matar esse cara agora! FRAW! Se ele tiver ainda aí, né? Se ele já não... Tem um cara aí dentro ainda, né? Se ele já não se juntou aos mortos, já! Já fui, já tu sabe! Deixa eu ver! Ficou só os snipes mesmo! Ficou só os snipes, pô! Opa, não! Só os snipes! Só os snipes! Tá aí, sim! Olha só os snipes! Falei pra tu, cara! Pô, tem que matar o Geraldo também! Achei! Matou esse leu aqui! Mano, tem que fazer o... O jogo é assim mesmo, cara! Sabo... Mas, acabou! Matei tudo! O importante é isso! Demoro pra caralho, mas eu matei! Olha aí, ó! Mas, se restam, eu tô nesse cantinho aqui, ó! Os caras ficam numa guarnição. Daqui, eu já vou matar os cara que estão lá. Quebra logo! Pega a drive! Tô tentando colocar aqui Passando aí Ah não, ele tá ali não Só tem ele, cara Tem mais ninguém não Só tem ele aqui, e ele vai fazer lá também Acertou a arma fornecer a drive não Não tem mais ninguém não Só tem que ficar de jardim agora Só tem de jardim Ih, tá indo pra aí Ah não, filho, não vou não Não dá grito Não dá grito Não dá grito Str civil Não dá grito Não dá grito Não dá grito É só ficar de frente Não dá grito Não dá grito Com rito Tá escuro. Bota lá. Aí tá vindo, tá vindo, tá vindo. É isso que eu vou fazer, rapaz. Não, pede carro. Eu queria passar a rádio. Tu queria passar a rádio? Passou. Agora pode descer. Não, isso aqui a questão não é pressa, tá ligado? Não pode ter pressa, mano. Matar todo mundo ali, acabou, fi. Tem mais, ó. Coiguinha, hein. Quero amar que eles venha mesmo. Tem que ter em baixo, tá lá no canto. Bom, você tá invadindo a Casa da Branca. Que é a instalação secreta? Esqueci o nome dessa instalação. É. Usa. Usa nosso P16. A gente nem precisa mais dessa... Sniper aí. Essa é a bala 4x4. Nem bala ele morre, né? Hum. Segura só. Agora tudo que é isso aqui? Tudo que você vai meter na casa, ó. Vai devagar. Vai dar uma vista ali errada. Vai dar uma vista ali errada. Tem alguém aí, ó. Não, pra tu pôr, a estagiária é tudo plástico. Vai aplicar. Eu sei que tem alguém aqui, cara. Tem na guarnição. Vai devagar. Nó, tá? Não. Não, não foi seam passada. Tentar mais. Eu acho que eu já lembrei de geral, né? Não pode ir muito confortável. O que é que está na recepção? Aqui é do mal de cara. O barulho está escuro. O barulho está muito grande. O barulho está escuro. O que ele fez? Não, filho, que geral. Só se eu passar alguma porta. Caralho, sou pica. Na moral, eu sou pica. Todas as estrelas. Caraca, o tempo. 3 horas de fase. Galera, merece um... Na moral, esse vídeo merece um like. Foi 3 horas para passar uma fase. Difícil. Eu vou ter que editar o vídeo todo para não ficar 3 horas. Entendeu? Vou acabar assistindo 3 horas uma fase. Fase final, né? Beleza, galera? Deixa o like aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Fica aí. Vou ali e já vou. Continuando o jogo. Tchau. Tchau, tchau.